Isto na altura foi importante para a vossa carreira, obviamente que foi, mas, e na sequência daquilo que eu já disse, quando o Nuno escreve para o Henrique, ele põe na escrita uma certa ternura, e depois o Henrique canta com essa mesma ternura. E eu queria reforçar esta minha tese, esta minha teoria, ouvindo uma canção que tem um nome, que é Ela Pegou-se à Minha Pele. Está bem? Esse é o tema da maldita cocaína que eu fiz para apresentar o meu trabalho ao La Féria. Então vamos lá ouvi-la. Ela pegou-se à minha pele, ela pegou-se à minha boca, ela pegou-me a vida e a vida tornou-se pouca. Foste o primeiro cigarro que fumei, o vinho que primeiro bebi, a primeira mulher que olhei, o primeiro teatro que vi. O receio de ser já homem, o teu corpo, o meu medo, o vazio e já o nada. A primeira bofetada, a primeira bofetada, minhas lágrimas, Minha ofensa, minha ofensa, ela pegou-me a vida e a vida era uma doença. O resto do aquilo que eu quero saber agora vai ser para reinventar. Agora vai ser até cair no chão e raios partam a solidão. Ela pegou-se à minha pele, ela pegou-se à minha boca, ela pegou-me a vida e a vida tornou-se pouca. Foste a minha primeira música, a loucura, a obsessão, o meu palco, a minha vida, a minha primeira canção. Parabéns, Nuno Parabéns, Henrique, que eu acho lindamente interpretada, lindamente escrita. Muito obrigado. Eu só gostava de saber agora planos futuros ou imediatos que vocês tenham. E eu sei que têm, eu sei que têm. Daqui a seis dias abrimos no Casino Estoril um espetáculo com a produção da UAU. E eu lá estarei. Direção minha e direção musical do Nuno, de um espetáculo que esteve off Broadway 11 anos, que se chama Rapazes Nus a Cantar. E estão mesmo nus a cantar? E estão mesmo nus a cantar, sim. Eu não estou, eu vou estar vestido a tocar. Ah, bom. E eu também estive vestido a dirigir. Ah, bom. Mas olha, qual é a diferença que vocês fazem? Oito rapazes nus. Vocês vestem assim e põem lá os rapazes nus a cantar. É trabalho. É trabalho, mas devia ser democraticamente também vocês a trabalhar nus. Não, mas o que me atiria no espetáculo e vale a pena fazer... Não, vai ser um êxito. Mas vale a pena fazer esta ressalva porque, obviamente, há aqui uma estratégia pura de marketing, que é o facto de serem rapazes nus a cantar. Com certeza que isto, por si, serve de estratégia. Claro. Mas o que me atiria no espetáculo, quando o vi, é que, realmente, passado 10 minutos de estarmos a ver o espetáculo, a pessoa esquece completamente que os homens estão nus. Porque os cantores com os quais eu vi são cantores da Broadway, que vieram do Fantasma da Ópera, dos Miseráveis. Portanto, há uma componente artística genuína, verdadeira. Não são strippers, são pessoas com talento, com currículo. E a pessoa, rapidamente, se esquece do fator nudismo, porque há um valor artístico que passa por cima disso tudo. Claro, claro. E aí está exatamente o grande desafio para ti, conseguires fazer isso no teatro, não é verdade? Sim. Bom, eu não queria deixar... E em Portugal. E em Portugal. Eu não queria deixar de passar só o facto de teres feito brilhantemente aquela personagem do Cabaré... Que adorei. ...e ter sido proposto para um dos Globos de Ouro. Sim. Não foi desta vez, mas será numa próxima oportunidade. Mas foi a nomeação desta vez. E ficaste muito contente. Claro que fiquei. E tu, Nuno? Eu estava ao lado dele, muito orgulhoso dele. Muito orgulhoso. E muito orgulhoso, eu vi. Vocês são realmente uns manos fantásticos. Olha, eu queria agradecer-vos muito. E é realmente com alma e o coração que eu agradeço terem vindo à conversa. Eu sei que os seus espectadores gostaram muito de ouvir o Henrique e de ouvir o Nuno. E eu gostava, para terminarmos o programa, que tu, Henrique, interpretasses... Já está interpretado. Não penses que vou pedir-te para cantar aqui ao vivo. Um tema do Lloyd Webber. E quem sabe... Se não será uma das personagens que tu gostarias de viver no palco. Eu vou-te dizer qual é. É o Fantasma da Ópera. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ila. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. That's all I ask of you Let me be your shelter Let me be your light You're safe, no one will find you Your fears are far behind you All I want is freedom A world with no more night And you always beside me To hold me and to hide me Then say you'll share with me One love, one lifetime Let me lead you from your solitude Share each day with me Each night, each morning Anywhere you go Oh, let me go too Christine, that's all I ask of you Oh, let me go too Okay, I'll come to you Get in Minsc